E agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, gente, a Tânia Rezende, ela é hipnoterapeuta e psicanalista. É a nossa entrevistada do dia também, pra gente falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Esse é o mês voltado pra prevenção, contra o suicídio. A gente tem falado muito sobre esse tema. A gente vai entender um pouquinho melhor também sobre o que é o hipnoterapismo, né? Primeiro, Tânia, eu quero agradecer pela tua presença. Bom dia, seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, podendo falar de um assunto de extrema importância, né? Que é esse tema que o Setembro Amarelo ele traz, né? Que é cuidar, a importância do cuidado com a saúde mental. Exato. Infelizmente a gente tem visto, né? Muitos problemas, muitas pessoas com problemas mentais. A gente tem falado muito sobre essa questão do suicídio e justamente o Setembro Amarelo vem pra isso, pra fazer toda essa prevenção e é importante a gente estar sempre fazendo essa alerta, né, Tânia? Com certeza. É de extrema importância, né? Que o Setembro Amarelo ele vem com essa proposta de trazer esse olhar atendo à saúde mental, né? A importância da conscientização das pessoas cuidarem da saúde mental. Tá, e eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve. Você é hipnoterapeuta. O que é isso? Lida com o quê? Como que funciona no dia a dia, Tânia? A hipnoterapia, ela é uma terapia que a gente identifica a causa de um sintoma. A hipnoterapia utiliza hipnose, porém hipnose, diferente do que muitas pessoas conhecem, é a hipnose em estado de consciência, onde que a pessoa, ela entra no estado de foco e concentração no que ela sente, pra gente identificar a causa do que ela sente. Porque todo sintoma emocional, ele tem uma causa. Uma criança, quando ela nasce, é aquele serzinho ali, aquele HD vazio. O que que tá? O que que aconteceu pra o adulto hoje com sintoma emocional? Foram as situações que a pessoa foi passando, né? Então, na hipnoterapia, a gente vai identificar essas causas pra gente poder estar ressignificando. Porque todo sintoma emocional, ele tem uma causa. Bom, e as pessoas que têm algum problema, enfim, que têm vontade, enfim, de tirar a própria vida, qual que é a recomendação que vocês fazem? Se algum familiar está ali, tá vendo que a pessoa está com algum desses problemas que você mencionou, qual que é a dica que vocês dão? Primeiramente, é ter um olhar bem atento mesmo, realmente, pra observar todos os sinais que a pessoa pode estar manifestando, né? Identificando esses sinais, esses sinais, eles podem ser diversos. Desde sinais, uma mudança brusca de um comportamento, a perca de interesse de algo que a pessoa fazia e não faz mais, como sinais também, sinais sutis, como falas, como falas, ah, minha vida não importa, se eu não existisse, não ia fazer diferença. Identificando esses sinais, primeiramente, é acolher essa pessoa. A ouvir atentamente, sem julgamento, com empatia, e orientando essa pessoa a buscar ajuda. Depende de um nível que está essa pessoa, a recomendação é buscar uma avaliação médica, porque às vezes pode ser que, às vezes, esteja, tenha uma baixa ali, uma baixa, algo que precisa ser, por exemplo, às vezes é uma baixa de química mesmo, cerebral ou hormonal, que precisa ser ali reparado. Só que também é muito importante buscar também uma terapia, porque o medicamento, ele vai trabalhar o sintoma, a hipnoterapia, ele vai identificar a causa. O que aconteceu com a pessoa desenvolver aquele sintoma? Isso é interessante. E qual que é o prazo de duração para fazer todo esse tratamento de hipnoterapia? Varia, só que a hipnoterapia, diferente de uma terapia convencional, é um processo breve, é um processo de poucas sessões. A gente dá um intervalo maior entre uma sessão e outra, para a gente, após a ressignificação, a gente ver o que mais que a gente precisa estar olhando, né? Mas é um processo breve, de poucas sessões, e aí varia de caso a caso. Mas, em média, o tratamento varia de três, cinco sessões. E as pessoas têm procurado esse tipo de tratamento, esse tipo de ajuda? Muito. Têm procurado bastante. E, assim, é impressionante. Às vezes, a pessoa, ela está vivendo um sintoma, ela enfrenta uma depressão, uma ansiedade, anos. Ela está fazendo tratamento, às vezes, com medicamento, e está ali. E, às vezes, em sessão de hipnoterapia, você vai identificar uma memória lá da infância, um bullying que ela passou, algo que ela viveu. Aquilo não está na consciência, mas está influenciando a ela sentir tudo o que ela está sentindo. Então, isso ajuda muito, inclusive, as pessoas evitarem, até mesmo tirar a sua própria vida, evitarem o suicídio, esse tipo de tratamento. Com certeza, com certeza. Tem algum sintoma emocional, algo que está incomodando? Tem momentos tristes? Todo mundo tem. Enquanto a gente está na condição de humano, você vai ter esses momentos. Mas, quando esses momentos têm uma constância, uma frequência mais elevada, isso requer um olhar atento. Então, a pessoa está sentindo uma angústia. De onde está vindo essa angústia? Vamos olhar para isso, identificar a hipnoterapia. A gente identifica para não deixar isso avançar e evoluir para algo mais grave. Às vezes, começa com uma pequena ansiedade, mas a pessoa não dá atenção para aquilo. E vai evoluindo, quando vê, ela está com um transtorno de ansiedade, que, se não cuidar, evolui para uma depressão, e aí já vai dificultando mais. Exatamente. É muito importante, quando você coloca essa questão da ansiedade, que muitas pessoas têm, enfim, o dia a dia. A gente vive num mundo bastante complicado, principalmente depois da pandemia. Se encadeou uma série de problemas nas pessoas, e, às vezes, as pessoas podem falar, mas é frescura. Ah, né? E não é assim. Não tem esse negócio de frescura, né? Não é frescura. Não é frescura. E o Brasil, ele foi considerado pela OMS como o país mais ansioso. E a ansiedade, às vezes... E, assim, a campanha, a campanha Setembro Amarelo, ela vem também com essa proposta, uma campanha contra estigma, né? Porque, assim, às vezes as pessoas têm o hábito, assim, por muito tempo, de achar que falar de saúde mental era algo que é frescura, demonstrava fraqueza. E não, muito pelo contrário. Tanto que tem um estudo que comprova que, grande parte, né, a maioria dos casos de suicídio, as pessoas estavam enfrentando transtorno mental e essa maior parte não tinha sido, não estava em tratamento. Agora, imagina. E por que que não estava em tratamento? Por falta de conscientização, exatamente, por esse receio de... Ah, aqui é bobeira, por a questão do julgamento da sociedade, de que falar da saúde emocional, de falar que eu não estou bem, demonstra fraqueza e, com isso, evita que muitas pessoas, às vezes, busquem ajuda, né? Exatamente. E no caso do tratamento que vocês fazem com hipnoterapismo, as pessoas não precisam utilizar um medicamento, a medicação? Não. A hipnoterapia, o que que é hipnose antes de qualquer coisa? A hipnose é foco e concentração. Diferente do que que mostra em filme de entretenimento, de ficção, a hipnoterapia é foco e concentração. Sempre que você está com foco e concentração alguma coisa, você começa a viver aquilo como real. Um filme que você foca e concentra, você está vivendo ele como real. Por mais que você saiba que ele não é real, você está sentindo as emoções, o coração acelera. Na hipnoterapia, a gente utiliza desse recurso, que é o foco, que é esse foco e concentração, só que ao invés de você focar e concentrar no externo, você vai focar e concentrar no que você sente. É um estado natural da mente, porque a partir dali, a gente vai identificar. Às vezes, vai vir memórias que a pessoa não tem nem noção. O braço da mãe, o momento engateando, que ali, a mente, como um mecanismo de defesa, encapsula essas memórias, às vezes, memórias traumáticas. Traumáticas, sim, muitos traumas que as pessoas sofrem, que desencadeiam, ela vem desenvolver um sintoma, mas também pode ser traumas, traumas no olhar, que não é um trauma no olhar de um adulto, mas foi traumático para aquela criança, naquele momento, que não tinha recurso emocional, não tinha maturidade para lidar com aquilo, e aquilo foi traumático para ela. E aquela memória de dor, ela ficou encapsulada, e ela veio desenvolver o sintoma hoje. E tem idade para fazer esse tipo de tratamento que vocês fazem ou não? Não, a partir ali de 4, 5 anos, eu atendo o adolescente adulto, mas a partir de 4, 5 anos, podem estar fazendo também. Geralmente, as pessoas que procuram vocês, quais são os principais problemas? Por que elas procuram? Ansiedade é o número 1, um medo excessivo de alguma coisa, uma angústia que não sabe de onde que vem, sintomas emocionais diversos, mas assim, ansiedade é o número 1, não é por isso que o Brasil é o principal, infelizmente, é uma realidade triste, mas... Tem, e é muito bom quando elas conseguem um tratamento, uma ajuda, encontrar apoio, porque às vezes a pessoa não quer tomar medicamento, ou às vezes também tem uma série de fatores, mas quando tem alguém ali que ela se encontra naquele atendimento, naquele tratamento, que vocês conseguem ajudar, salvar uma vida é tão bom, não é? Nossa, com certeza. Tem casos, conforme eu falei anteriormente, às vezes se está numa depressão mais severa, ela tem que entrar por causa da parte química mesmo, para estabilizar essa, às vezes, neurotransmissores, a parte hormonal também, precisa entrar com a intervenção de medicamento, aí no caso seria encaminhado para um psiquiatra, né? Mas a hipnoterapia em si, ela é transformadora, sabe? É muito gratificante quando... A sessão em si, ela é linda, mas quando volta para o retorno, que a gente dá um intervalo ali de uns 20 dias, a pessoa volta e ela vem trazendo aquele feedback, o quanto que a vida dela mudou, isso é muito gratificante, sabe? E a gente veio, eu até comentava outro dia, a gente falando até sobre essa questão do suicídio, que infelizmente tem aumentado muito, e setembro amarelo é um mês voltado para isso, para essa prevenção, porque não tem classe social, né? Não tem idade, infelizmente é rico, é pobre, infelizmente tem pessoas tirando a própria vida, o que é muito triste, as pessoas precisam buscar ajuda, né? Com certeza, e às vezes, assim, no olhar de fora, a pessoa fala assim, gente, mas aquela vida daquela pessoa é tão perfeita, né? Tem tudo, é uma pessoa que tem tudo, uma família estabilizada, trabalha, tem dinheiro, o que leva, tem uma profissão boa, né? E às vezes nem ela sabe o porquê que ela sente aquilo, é porque tem algo que vem lá de trás, uma memória que foi encapsulada, que está fazendo ela sentir tudo o que ela sente. E que bom que a gente pode contar, né? Com tratamentos assim, as pessoas que quiserem entender um pouquinho mais sobre esse tratamento que vocês fazem, onde que vocês estão? Rede social, Tanila Hipnoterapeuta, o Instagram, arroba Tanila Hipnoterapeuta, e pode entrar em contato também pelo celular, 67-981-94-8353. E acho que você está me perguntando de um endereço, né? Isso, também. A Avenida Ranufo, é 3169, edifício Laguna Sul. Ah, fica bem próximo ali do antigo prédio da Amabel, próximo ao posto São Luís, né? Local de fácil acesso, fica ali no entroncamento da 158, com a BR-262, local, né? Facinho para as pessoas encontrar o pessoal, a Tanila Rezende, tá certo o nome, né? Isso, a Tanila Rezende, né? E a sala é a 217. 217. Você atende que tem mais outras pessoas que atendem ele com você, ou você mesmo? Não, só você mesmo. Qual que é a duração que leva, por exemplo, um atendimento, Tanila? Primeiramente, a gente faz uma consulta inicial. Essa consulta, ela tem uma duração em média de uma hora e meia. Essa eu vou entender com profundidade o que a pessoa busca tratar, entender os padrões que estão por trás daqueles sintomas, gatilhos, entender uma série de questões que a gente precisa para iniciar o tratamento. Agora, a sessão em si, em média, ela tem uma duração de umas três horas, duas horas e meia, três horas, porque a gente vai voltar para todas as memórias que a gente precisa para a gente estar ressignificando essas memórias. E é o que você disse, né? Vai de cada caso, é um caso, se a pessoa precisa de mais sessões, né? De um tratamento um pouquinho mais prolongado, outras pode ser menor, né? Em média, três sessões, mas 90% dos casos já tem uma melhora muito significativa a partir da primeira sessão. Que bom, né? Às vezes a pessoa está tão angustiada ali, querendo nos abafar, assim, vocês estão aí para ajudar. Eu vou pedir para você repetir o telefone de vocês para contato e as redes sociais. Tá. o Instagram é Tanila Hipnoterapeuta e o telefone é 679-8194-8353. Tá certo, Tanila. Eu quero agradecer a sua presença. É um assunto muito interessante. Numa próxima oportunidade a gente focar um pouco mais esse assunto, que é muito bom quando a gente pode ajudar as pessoas, né? Enfim, levar a palavra de conforto ou até mesmo tratamento para que as pessoas possam estar buscando ajuda, porque a gente sabe que infelizmente essa questão do suicídio, pessoas com ansiedade, depressão, é muito grande, né? E as pessoas precisam de ajuda realmente. Fique à vontade para as suas considerações finais, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Estar trazendo informação que é de extrema importância nesse momento, né? Que é dedicada a essa conscientização e falar para as pessoas quem está passando por uma dificuldade, algum problema emocional, busque ajuda. Às vezes, a gente fica tão envolvido na demanda do dia a dia, na correria, que às vezes a gente deixa de dar atenção às nossas emoções, aos nossos sentimentos, e isso vai ficando engavetado e vai somatizando, e quando transborda, vem de uma forma que às vezes um pouco mais delicada. Então, se você está passando por algum sintoma emocional, tem algo aí que está incomodando, busque ajuda, busque ajuda, porque a vida pode ser bem mais leve. Com certeza. Obrigada, viu, Tanela, pela sua presença. Eu que agradeço. Viu?